Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo e desta vez vamos falar novamente sobre o Top Bus Fazia tempo que a gente não fazia vídeos sobre o Top Bus aqui, que não aconteceu assim nenhuma novidade daquela surpreendente para a gente falar A última vez foi que o Top Bus BR tinha acrescentado algumas regras para você monetizar o seu conteúdo Que é aquela regra lá que vocês já sabem dos 100 cliques e dos 5 mil, quer dizer dos 100 seguidores e dos 5 mil cliques Que acabou gerando aí que ninguém mais fez Contas BR, estão tudo aí migrando para Conta Japa Mas hoje o pessoal aí tiver uma grande surpresa, no grupo aqui do WhatsApp que eu participo Inclusive se você quiser participar do grupo também que é o Top Bus e Marketeiros Vi várias pessoas aqui reclamando que suas contas foram banidas Pessoas aí que tinham várias contas e postavam vídeos em várias contas e acabaram tendo as contas banidas Então isso a gente consegue perceber que a galera do Top Bus estão mexendo aí mesmo na plataforma E com isso a gente vê que vai ter mais mudanças por aí E eu inclusive até acho que eles podem colocar essa regra aí de análise Antes de monetizar aí um perfil para as contas japonesas também Muito pessoal aí tiveram suas contas banidas Uma surpresa aí então para quem estava postando vídeos aí Estava com uma esperança ainda de ganhar dinheiro com a Top Bus usando conta japonesa Mas agora estão perdendo as esperanças também Muitas pessoas aqui reclamando Eu inclusive até parei De mexer um pouco no Top Bus Porque para mim agora não deu Eu que estava Na verdade inclusive eu posto ainda Porque ele importa do meu canal Mas meus conteúdos tudo zero Tudo zerado Não está gerando clique Antes ainda gerava clique Apesar dos ganhos serem só centavos Mas ainda gerava os cliques Se as pessoas viam Agora nem isso Mas os cliques caíram Ganhos também zero Então até tinha perdido a esperança já Então agora não sei se eu animo Ou eu desanimo Porque Quantas banidas Inclusive tem que dar uma olhada na minha conta Para ver se ainda está de pé Mas imagino que esteja ainda Nas duas contas minhas Tem duas contas Que faz tempo que eu nem olho Também nem faço questão de ver Tem que dar uma olhada lá Para ver se foi banido ou não Mas o pessoal aí está reclamando bastante Então agora Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos capítulos dessa novela O que eles vão resolver Quais serão as mudanças Que irão ter também na conta Japa Por enquanto Nada aí de mudanças Que a gente identificou Nas contas BR Tá só a questão mesmo aí De você ser analisado Para poder postar vídeo Que também impede aí Muitos criadores de conteúdo A postar vídeo Porque O pessoal está acostumado A trabalhar de um jeito Que não Que o Top Bus Não libera Os criadores aí Para monetizar a BR Todo mundo migrou Para a conta japonesa E agora tem Esse empecilho aí também Então agora a gente vai saber Se o Top Bus Vai continuar rendendo Se o Top Bus Vai continuar de pé aí Porque agora Depende da mudança Que vai acontecer Acho que muitas pessoas Vão abandonar o Top Bus Muitas pessoas Muitas pessoas Que estão postando vídeo Se acontecer a mesma coisa Que está acontecendo na BR Ter essa análise Eu acho que muitas pessoas Vão sair em massa Do Top Bus E com isso Pode ser que afete aí O sistema Pode ser que talvez O sistema seja descontinuado Mas Muita gente fala Que é impossível Que os caras são grandes Tem estrutura Isso é verdade Tem outros apps Outros aplicativos de vídeo também Que são do mesmo dono Que é da ByteDance Mas o que resta agora É a gente esperar Para ver o que vai acontecer E torcer aí também Para o pessoal não desanimar Pessoal que ganham Muitas vezes Tem pessoal que ganha a vida Só quando o Top Bus Não tem outra forma De gerar renda na internet Então a gente torce Para essas pessoas aí também Que dê tudo certo Lógico E que eles possam Ganhar uma graninha aí Com o Top Bus Tá mas é isso aí então Só isso por enquanto Contas Muitas contas banidas Inclusive Se você não Viu sua conta ainda hoje Eu sugiro que você Dê uma olhada Pode ser que sua conta Levou um banho Tá Então se inscreva no canal aí Para acompanhar as próximas notícias E os próximos vídeos Que eu vou postar aqui Se estiver aqui pela primeira vez Se inscreva aí no canal Deixa o seu like A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E Beijo Do Nego Tchau Tchau Tchau